Porque nós vamos testar todas as atrações do parque! Legal! Uhul! Que maravilha! Aumenta a potência! É, acho que precisa calibrar melhor. Pronta? Ah! Vamos de novo! Pelo menos alguém gosta de ostra. Acho que eu não tenho coragem. Vamos descer juntas. Pronta? Uhul! Ah! Uhul! É! Você tá bem? Vamos de novo! Ótimo primeiro dia! Vejo vocês amanhã! Beleza! Até amanhã! Até amanhã, não! Tchau! Até mais! A carga tá completa. Diz pro chefe que estamos prontos pra entrega. Se livra dela. Uhul! Eu tô mortinha. Filhotes! Cheguei! Filhotes? Mas o quê? Isso é sério? Ai, gente! Então, gente. Vocês têm que me ajudar aqui. Eu tô implorando. Não é o que eu quero, mas muito fofo. Prometem se comportar até todo mundo voltar? Ah, e falando em todo mundo, será que eles já pousaram? Espero que tenham curtido o voo, porque eu não curti. Se você não desligar essa câmera, eu vou quebrar ela. É sua! Eu não ligo. Relaxem, meninas. Relaxem, meninas. Estamos cansados. Vamos chegar no nosso hotel maravilhoso daqui a pouco. Olá, la familia Roberts. Bienvenidos a Costa Rica. Yo soy Juan. Ok, voo longo, né? Vou fazer essas quatro horas de carro passarem bem rápido. Quatro horas? Pai! Eu não devo ter calculado bem a distância até o hotel. Por acaso, tem Wi-Fi no carro pra mim? Ha, 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 ha! Ah!